Água que faz inocente viajo e deságua na corrente do leilão Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao cerneio Águas que banham aldeias, batam a sede da população Águas que caem das pedras, do pé das cascadas, ronco de trofãs E depois tornam tranquilas no vento dos lagos No vento dos lagos Água do Ciarapés, odiar a mãe d'água é misteriosa do céu Água que o sol evapora, pro céu vai embora Vira nuvens de algodão Cortas de água na chuva A leve arco-víris sobre a plantação Cortas de água na chuva Onde estes são marinas Mas em muitas mulheres Águas que morrem no rio São as mesmas águas Que enxatam o chão Onde estes são marinas E o dia o dia Onde está E o dia Onde está Onde está Onde está Onde está Demorando, o que é isso? Pois é! Demorando, o que é isso? Demorando, o que é isso? Demorando, o que é isso? Amém.